O maluco dos microfones ataca novamente. Dessa vez, gente, eu comprei mais um microfone. Ó, você já sabe, né? Você já sabe, eu adoro microfone. Vez ou outra, quando sai novidade, eu compro, tenho vários microfones, como esse aqui, ó, da Ulanzi. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar mais um microfone, mais uma novidade que eu vim trazer aqui pro canal, mas de uma forma diferente. Esse microfone, ele veio apenas uma parte dele, mas eu vou mostrar assim pra vocês. Mas antes, por favor, já clica aí no sininho de alerta pra receber os próximos vídeos. Se você não segue, segue aqui o canal. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seus comentários aí também. Então, vem comigo. Recebi, ó, mais um pacotinho aí do AliExpress. Deixa eu mostrar aqui. Tem aqui, ó, pacotinho do AliExpress. Mas pequeno, leve, mas bem importante o que tem aqui. Eu vou abrir junto com vocês e vou dar algumas explicações. Talvez eu faça até um vídeo sobre isso que eu vou falar aqui. Tá? Um vídeo maior, né? Então, não é para surpresa de ninguém. Comprei mais um microfone. Microfone Boya Link. Espero que seja o Boya Link, né? Tô olhando aqui pela caixinha. Mas é assim, gente, ó. Boya Link é um microfone desses portátil, né? Um microfone portátil com adaptadores também de forma portátil. Você troca. Eles são cambiáveis ou intercambiáveis, né? Como o pessoal chama por aí. Você vai conectar. No plug do celular... Deixa eu pegar aqui um outro celular. Vou tentar usar em todos, tá? Ó. Você pega aqui o celular. Plugou. Já tá funcionando, tá? Ele veio nessa caixinha. Provavelmente vocês viram diferente através do AliExpress. Porque antes do Remessa Conforme, ele vinha com uma caixinha com carregador, certo? Só que ele custava ali, acho que por volta de 400, 450, logo quando lançou. E aí o que que acontece? Pra reduzir os custos, pra você não pagar imposto, o fabricante ou o vendedor lá do AliExpress passou a vender separadamente e também vender só uma unidade. Antes ele era duplo com a caixinha pra recarga. Uma caixinha bem bonita. Até que agora é possível comprar separadamente. E agora você tem a opção de comprar ele sem ser duplo, né? Só, vamos dizer assim, unidade, como tá aqui. E você pode comprar a sua caixinha de carga, né? Ela funciona ali como um power bank, né? Além de guardar o case por fora. Isso, é... Claro, ajuda a você não pagar o Imposto de Remessa Conforme. Como eu tava pensando aqui, lá pros anos de 2005, 2008, 2010, quando eu conheci alguns sites fora o AliExpress que mandavam, muitas vezes eles mandavam os produtos desmontados ou mandavam parte do produto de uma forma, parte do produto de outra, justamente pra ali tentar meio que fazer com que você não pagasse o Imposto. E agora talvez essa tendência, gente, volte, né? Que é você trazer os produtos de uma forma separada. Nem tudo é possível fazer isso, né? Com algum produto eletrônico não vai ser possível ali desmontar tudo. Mas alguns outros produtos, como esse aqui, é possível sim você ter essa possibilidade de comprar agora acessórios separadamente pra você não pagar o Imposto, né? Então, assim eu fiz e assim provavelmente vai ser a partir de agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Vou abrir. Pronto. Aqui, antes de eu abrir, ele já fala aqui de alcance de 100 metros, ele tem aqui um redutor em HD e High Definition, né? De cancelamento e de ruído. Acho que é o USB-C, aqui o Air Charge, deixa eu ver o que mais, compacto, portátil, speaker play, várias coisas em inglês, tá, gente? Meu inglês não é tão bom aqui pra poder traduzir. Multi-compatível, 2.Ghz e coisas etc. Mas o que importa é que a gente vai testar ele aqui pra vocês. Vou abrir. Ele é até maior do que eu pensava, né? Nas minhas expectativas, eu pensei que ele fosse até mais portátil. E aqui, nada, ó. Olha só. Ele vem numa caixinha mais simples, tá, gente? Ele vem aqui com o adaptador aqui pra câmera, ó. Deixa eu ver aqui, ó, pra câmera. Provavelmente TRS. TRS que são dois risquinhos, ó, como vocês estão vendo aí. E aqui, ó, tem o adaptador Lite que agora, né, depois do iPhone 15, acho que depois do iPhone 15 já você não precisa mais dar entrada Lite porque agora tem o USB-C. E aqui o microfone em si. E ele veio aqui num saquinho que, é, essas, né, produtores de microfone gostam de mandar, mas tô vendo que dentro do saquinho, aquele cheirinho de novo, né, gostoso. Dentro do saco, gente, tem aqui um mini dead cat, que eu já tenho de outro microfone aqui da Ulanzi. Veio aqui um saquinho de sílica, né, pra reduzir aqui a questão da umidade, né, e um cabo de transferência que também funciona como carga, né, como carregador. Então, ó, USB-C, ou USB e USB-C, certo? Então, legal o que veio aqui. O dead cat também é muito legal, é um dead cat novo, padrão, que tá sendo usado pra esses mini microfones agora. E aí o que eu quero fazer, vou até pausar o vídeo aqui, é testar o microfone. Eu tô aqui com o S23, depois vou mostrar aqui pra vocês também. Ó, tô com o S23 e tô usando o mais básico da Ulanzi aqui, que é esse aqui, que é o J12. E aí eu vou trocar aqui de microfone pra vocês sentirem aí a diferença. Vai ser a primeira vez, não vou fazer nenhum ajuste. E depois vou também gravar com o iPhone 12 Pro Max, que é o que eu tenho aqui em mãos, tá? Antes, deixa eu falar um pouquinho mais aqui. Já vi aqui alguns botões, ele tem aqui, ó, uma opção de mono estéreo, não vai focar aí. E aqui ele tem um botão de power, esse aqui é que vai acoplar no celular, ó, tá com a entrada USB-C. E aqui, gente, o transmissor, ele tem aqui o volume, ó, em azul, como vocês estão vendo aqui, ó. Não vai dar pra, deixa eu ver se vai dar pra focar. Talvez não. Ó, focou. E aqui, o mesmo botão power é o botão de mute, ó. Tá ligadinho aqui azul, tá ligadinho aqui azul, então isso aqui já diz pra mim que provavelmente tá sincronizado. E qual é a vantagem dele? Ele é imantado, gente, ó. Você tira, na verdade nem é imantado, ó. Ele é encaixado. E o encaixe parece, ah, o encaixe tem uma trava, gente. Olha aqui, olha que legal. Ele tem uma trava, então ele só sai com a trava. Uma trava de segurança, realmente bem legal, ó. Tirei aqui com a trava de segurança e recoloco com essa trava de segurança. Então, bem inteligente, ó. Na verdade, ó, quando coloca, ele já clica e nem precisa fazer o encaixe, né. Nem você precisa nem travar. Aqui, provavelmente, ó, é o botãozinho de carga, certo? O contato de carga, eu já tirei aqui o isolante. Aqui, ó, deixa eu ver assim. Olha, o microfone aqui, certo? E aqui ele vem um plásticozinho e aqui também, ó. Aqui a carga, aqui a entrada USB-C. Ó, deixa eu mostrar pra luz assim, ó. USB-C, certo? E aqui também, pra carregar o transmissor e o receptor, tá? Então, eu vou tirar aqui, porque depois eu vou carregar. E a partir de agora, já já, assim que eu colocar o microfone, a gente começa o teste. Testando o microfone boia. Sem o dead cat, também não sei se ele tem algum redutor de ruído, como tem o lance, né, que é só a gente clicar e ele vai piscando e vai mostrando se tem redutor de ruído. Eu sei que ele tem a função aqui de mutar. Espero que esse vídeo esteja dando certo. Então, como vocês viram, essa primeira parte, eu tava sem o dead cat. Ele captou um pouco ali do ventilador que eu uso aqui. E aí, o que que acontece? Como vocês estão vendo aí, ó, vou até baixar aqui a câmera um pouco. Ele é bem discreto, se não tiver o dead cat, tá? Ele não é pesado, é um microfone leve. Eu gostei do áudio, se diferenciou aí. Eu acho que o lance é mais agudo e ele é um pouco mais grave, mais limpo, tá? E aqui, ele tá conectado no celular, depois eu vou mostrar aqui a gravação com o iPhone. Também bem leve, bem compacto. Acho que ficou legal, dá pra segurar. Porque eu tenho outros microfones que vêm com cabo e aí não fica legal botar na gaiola ou tá com o microfone e você tá só com o bolso, não usa a mochila. Então, uma coisa mais portátil que dá pra você levar no bolso e não pesa, ajuda bastante a você aí fazer suas gravações externas ou mesmo internas, como eu tô fazendo aqui. Então, acho que essa é a impressão. Aqui, tô usando no S23 Pro e agora eu vou mostrar pra vocês também no iPhone. Mas antes de mostrar no iPhone, eu vou mostrar aqui como ficou a configuração dele no S23, tá? Olha, tô gravando sem microfone agora aqui no iPhone. Como vocês estão vendo, eu tô com ele aqui, mas não tá funcionando, ele não tá conectado. No iPhone, deixa eu ver se dá pra ver assim, ó. Ó, dá pra ver ali, não tem nada conectado. E aqui é como ele tá conectado no S23, como vocês estão vendo aí, ó. Bem leve, bem portátil. Aqui, ó, o encaixe, ele fica bem próximo do transmissor. Olha, ele fica bem próximo ali mesmo da tomada, né, da entrada USB-C e não prejudica ali a questão de peso nem mobilidade do telefone. Agora, vou trocar pro iPhone e vocês vão ver como é que vai ficar a qualidade no iPhone. Vou trocar também, intercambiar aqui, ó, a entradinha que tá aqui, ó. A entrada Lite que tá aqui pro iPhone 12 Pro Max. Depois, se vocês gostarem, eu posso até fazer também, tentar aqui testar com a minha GoPro. Eu tenho a GoPro 11 aqui, Hero Black, e posso testar esse vídeo também. Tô segurando aqui o iPhone na mão, gente, e eu mudei a chavezinha ali pra estéreo, ó. Vou até distanciar aqui, mostrar um pouquinho aqui, tudo que tá bagunçado aqui. E tô agora gravando com o iPhone aqui estéreo, ó. Vou me afastar mais assim, ó, pra gente ver como é que fica a captação. Vou até falar um pouco mais baixo. Vou falar aqui também, ó. Pra ver se realmente o microfone está funcionando. Vou colocar também aqui, mais próximo da boca. Eu achei melhor ele no S23, mas vou tentar aqui, ó, captar do iPhone. Pode ser que esteja estourando. Agora eu tô falando muito perto aqui pra vocês. Mas é um teste e é pra isso que a gente tá aqui. Agora, como vocês estão vendo, eu tô aqui com o iPhone 12 Pro Max gravando. Tá ali ligadinho, boia. Tá ligado aqui, tô com o dead cat. Espero que o áudio esteja saindo aí corretamente. Espero que esteja cancelando ali o ruído do vento, né, que tá partindo dali. Mas como vocês estão vendo, é um microfone bem versátil, né, bem portátil e bem leve aí pra você usar nas suas gravações. É um videozinho curto aqui nessa parte, né, tô testando, claro. E como vocês estão vendo, ligado da mesma forma que eu liguei. Bastou plugar, já tô gravando. Vou terminar o vídeo com vocês, voltando a gravar aqui no Samsung S23. Só que eu fiz uma mudança depois que eu tirei do iPhone. Eu coloquei no estéreo e eu senti que ele ficou mais limpo a gravação, mas ficou muito mais baixo no iPhone. Então o que que eu fiz? Ele tem um botãozinho pra aumentar aqui a captação. Eu acho que aumentar o volume. Provavelmente no Samsung agora pode até tá mais estourado, porque a captação já tava boa. Eu cliquei aqui umas duas, três vezes. Mas não sei como é que tá agora aí, se eu vou ter que regular. Eu vou deixar o mais natural possível pra gente ver realmente como é que fica a captação. E se você gostou desse vídeo, se ficou alguma dúvida, se você quer comprar, eu vou deixar o link aqui nos comentários. No primeiro comentário, vou fixar. E vou colocar aí também na descrição. Comprei no AliExpress. Deixa eu olhar aqui qual o preço que tava. Mas eu comprei por volta aí de 200 e alguma coisa, 100 e alguma coisa. Entre 200 e 250. E se você quiser comprar a caixinha separada, esse comprando ele no duplo, ou no duplo não, no single, né? Só um microfone. Acho que eu não tenho mais tanta necessidade de ter dois nesse momento. E a pessoa que vai usar, ela pode, ó, revezar aqui com a outra pessoa se for fazer uma reportagem. Claro, pra outras modalidades você realmente, se precisar de dois, você tem que comprar dois. E se quiser comprar a caixinha carregadora, vou deixar o link também aqui que você pode comprar separado. Então, se você gostou desse vídeo, se você gosta do canal, por favor, clica no link, se inscreve, deixe seu comentário, deixe seu apoio, liga o sininho de alerta aqui pra você receber mais vídeos como esse. E troca mais uma ideia aqui, troca uma ideia aqui comigo sobre esse microfone, se você gostou ou não, se você tem preferência de comprar ou não. Esse microfone Boia Link, é o Boia Link, tá gente? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.